Anomalia número 7, se estou contando certo. Tá sim, só faltam mais algumas, dez no total. Dez? Tá, dez eu consigo. O Animus dá insígnias por negócios desse tipo? Desculpa, dá o quê? Deixa pra lá. Desculpa. 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 Tchau, tchau. 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 Meu amor, você está aí? Fale e me diga que está viva. Estou viva. Se isso é viver, uma mente sem corpo. E você sente? Sinto a mim mesma. Meu senso de ser. Nada mais, nada menos. Nenhuma dor, nem alegria. Nem a passagem do tempo. Mas está aqui comigo. E eu com você. E juntos, vamos resistir. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL